Saravá, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Fernando de Manjá e eu estou aqui para fazer um comunicado muito especial em nome da Tribuna Girandiense. Pensando no nosso projeto de expansão, vamos espalhar tambor de mina por aí, anuncio aos senhores hoje que disponibilizamos de um clube do canal. Mas o que é isso? Explico. É um espaço idealizado e criado de forma muito carinhosa para criar uma conectividade ainda maior com você enquanto membro da Tribuna Girandiense. Nesse espaço, você se tornando membro, você terá acesso a benefícios de forma privilegiada. Passará, por exemplo, a disponibilizar de selos de fidelidade que serão conferidos a você em detrimento da sua permanência, do tempo que você permanecerá no nosso clube. Você terá acesso também a emojis personalizados e, o mais importante, você terá acesso a todos os nossos conteúdos, vídeos e postagens de forma antecipada. Você saberá qual a entidade que nós iremos cantar, antes mesmo que todas as outras pessoas que não são membros do canal possam saber, tá bom? Então, essa é a novidade, estamos muito felizes e vamos juntos espalhar tambor de mina por aí.